Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Hoje você vai acompanhar como foi a visita do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, à cidade de Campinas, onde anunciou investimentos para a nossa região metropolitana como um todo. O evento, chamado de Agenda Metropolitana, que aconteceu no Hotel The Royal Palm Plaza, em Campinas, contou com a presença de várias autoridades. Você vai conhecer também a chamada Vila Antiga, desenvolvida pela Fundação Douglas Andriani, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, que tem como principal objetivo a formação de professores na chamada Pedagogia dos Sentidos. Confira agora os importantes investimentos anunciados pelo governador Geraldo Alckmin para a região metropolitana de Campinas. Considerada como uma das mais importantes e dinâmicas regiões no cenário econômico brasileiro, a região metropolitana de Campinas, composta por 19 municípios, possui invejável infraestrutura em rodovias, ferrovias e aeroportos, que assegura sua articulação com os principais mercados e cidades do país. Também possui um moderno parque industrial e renomadas instituições de ensino e pesquisa, que contribuem para que a região receba grande parte dos investimentos em tecnologia realizados no Brasil. O produto interno bruto regional é de R$ 77,7 bilhões, correspondendo a 7,75% do Estado de São Paulo. No dia 11 de novembro, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, acompanhado pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, e outros 22 secretários estaduais, anunciou investimentos em diversas áreas da região metropolitana de Campinas. O evento, que aconteceu no Hotel The Royal Palm Plaza, teve a participação de mais de 1.500 pessoas, além da presença de todos os prefeitos da RMC, deputados federais e estaduais, do senador Aluísio Nunes, secretários municipais e representantes da sociedade. Boa tarde a todas e a todos. É da alegria de estarmos reunidos aqui. Nós estamos iniciando uma agenda que não termina aqui, ela começa aqui. Então, na área da defesa civil, terminando hoje o dia, nós vamos para Sumaré, onde nós vamos estar com o prefeito Baquinho e ajudar lá o município. Estamos liberando os recursos da defesa civil para a travessia de córrego e áreas que foram atingidas lá pelas chuvas. E também uma ajuda para o pronto-socorro municipal lá da cidade. Estamos hoje também autorizando a quarta etapa da cidade judiciária de Campinas. O governador Geraldo Alckmin anunciou também a construção de um novo teatro na cidade. Na área da cultura, está aqui conosco o doutor André Matarazzo e nós estamos estudando descentralizar a cultura para não precisar ir todo mundo a São Paulo. Fazer musicais, pinacoteca, grandes eventos culturais, teatrais em outras regiões do estado além da capital. Então, deveremos construir aqui em Campinas um novo teatro. Terra de Carlos Gomes. Na vida, a gente tem muitas lutas, mas hoje é um dia de grande, de grande alegria. Para mim, que sou presidente da Associação de Apoio à Orquesta Sinfônica de Campinas, para todos os campineiros e para a região de Campinas, para toda a região. Gente, foi aprovado hoje pelo nosso governador um teatro para a nossa cidade de Campinas, o Teatro Carlos Gomes. Eu quero agradecer muito a Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Campinas, agradecer a SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas e agradecer também Convento Birô. São amigos que lutaram. Antônio Dias, Adriana Flose e o Saran estão juntos nessa luta. Muito obrigada. E agora, Maestro Toro, nós teremos um grande teatro para grandes apresentações. Outros anúncios importantes foram nas áreas de educação, saúde e segurança. Na educação, está aqui o professor Herman Urwald. Nós temos aqui as novas escolas que vão ser construídas, ampliadas em toda a região. Só Campinas serão sete novas escolas que vão ser construídas. Uma parte das escolas serão já no modelo de tempo integral. O ensino médio, que é o grande desafio. Nós estamos fazendo o integrado, o aluno entrar no ensino médio e fazer já junto um currículo que ele também se forma no técnico. E nós vamos ter agora também os CELS, os Centros Estaduais de Limas em Jaguariúna, mais três em Campinas da Escola Rosimbo Maia, Padre José dos Santos, Professor Vildo Torosa. Vamos ter em Valinhos, Vinhedo, Itaqui, Portolândia, Paulinha e vamos ampliando para os 19 municípios aqui da região. Nós vamos fazer o Via Rápida, vamos fazer um bloco, um prédio que são cursos rápidos. 80 horas, 100 horas, 200 horas e quem tiver desempregado e não tiver recebendo o seguro-desemprego, nós vamos dar uma bolsa de 330 reais. Nós vamos pagar para ele estudar. E do outro lado, nós vamos fazer a FATEC, trazer a primeira faculdade de tecnologia para Campinas, curso gratuito, três anos, faculdade, tecnólogo. Nós estamos liberando 5,2 milhões para o Hospital das Clínicas da Unicamp, 2 milhões para a Santa Casa de Campinas e mais 600 mil para a reforma no Hospital Municipal Mário Gatos. Nós vamos criar em Campinas, autorizamos hoje, a segunda delegacia seccional de Campinas, na região oeste da cidade. Poderia chamar de delegacia seccional de Viracopos. Vai beneficiar Campinas e também da Atuba. Vamos também reformar os nossos prédios aqui em várias cidades, polícia científica e polícia civil. Tchau. Tchau.